Música Começa nesse 1º de dezembro e vai até o próximo dia 4 a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Organizada pelo Conselho Nacional de Saúde, a conferência reúne representantes de governos da sociedade civil e de outros setores da sociedade que vão avaliar e propor políticas públicas de saúde nos níveis municipal, estadual e nacional. Durante esse ano foram realizadas várias conferências setoriais que mobilizaram mais de 2 milhões de pessoas em todo o país. Este ano o tema da conferência é Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, um Direito do Povo Brasileiro e as prioridades aprovadas na conferência vão compor a agenda da saúde pública nos próximos 4 anos. De Brasília, João Pedro Neto. Música